Música Vulcão e ilha turística na Nova Zelândia entra em erupção Cinco pessoas faleceram e 20 ficaram feridas depois que o vulcão da Ilha Branca entrou em erupção na costa leste da Nova Zelândia nesta segunda-feira dia 9 Dez pessoas estão desaparecidas O vulcão, também conhecido como um vacari, lançou rochas, cinzas e muita fumaça pouco depois das 14 horas Uma nuvem de cinzas espessa podia ser vista a vários quilômetros de distância No momento da erupção, cerca de 50 turistas estavam na ilha ou perto dela Um casal de brasileiros que vive na Austrália contou nas redes sociais que escapou por poucos minutos da erupção do vulcão Aline Moura relatou momentos de pânico vividos pela dupla momentos antes da explosão A gente passeou pelo vulcão durante uma hora Dez minutos depois de entrarmos no barco para ir embora, ele entrou em erupção Ela disse que o barco em que eles estavam retornou e deu voltas na ilha procurando por pessoas Mas eles não sabiam se todos tinham conseguido sobreviver No dia anterior foi identificado uma atividade vulcânica Mesmo assim, eles decidiram seguir com o planejamento 23 pessoas foram retiradas da ilha a bordo de barcos utilizados em excursões Mas a operação de resgate teve que ser interrompida O representante da polícia da Nova Zelândia, John Teens, explicou que, por causa do risco, os serviços de emergência não estão tendo acesso à ilha A polícia afirmou que não acredita que haja algum sobrevivente na ilha As autoridades trabalham para calcular o número exato de turistas que estariam no local no momento da erupção A primeira-ministra neozelandesa Jacinda Ardeni já chegou à região A Agência Nacional de Emergência emitiu um alerta para possíveis novas erupções e atividade sísmica moderada Os feridos, alguns com queimaduras graves, foram levados para hospitais da cidade de Vakatane As autoridades neozelandesas cancelaram excursões na região Que é visitada a cada ano por mais de 10 mil pessoas A Agência Nacional de Emergência A Agência Nacional de Emergência